O mais picante de todos é este estupor, chamado Carolina Reaper, ou Ghost Pepper, e isto vale assim tipo 2.8 milhões de unidades Scotville, que quem sabe o que eu estou a falar entendo que isto é tipo 200 vezes mais picante que um Jalapeno, que é 300 vezes mais picante do que a pimenta normal. Portanto, eu estou para aí 6 bilhões de números acima daquilo que devia, e aquilo que eu tenho que fazer, e vou fazer, é provar e é comer um, senão não conseguia beber comigo. Já tenho aqui tudo necessário, só falta uma coisa que é, em caso de emergência, só há uma coisa que consegue atenuar o picante. E isso é vinho branco, ou não. Mas vamos ver, vamos ver o que acontece. Não vai a nada. Não vai a nada. Sente-se muito calor. É muito saboroso. Sente-se muito calor. Sente-se muito calor. Oh, Deus. Sente-se muito calor. Sente-se tudo que está em baixo. Tem um caminho ao lado dele. Ah